Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar da árvore da realidade, tá? Olhem só, o Ian Zitzner comentou que a árvore, ela continuou o processo de expansão do seu bioma pela ilha. Dessa vez, novas raízes aparecem ao sudoeste do cruzamento cremoso. Então tá aí, manos, a árvore continua se expandindo e ele comentou que ela segue indo em direção ao Clarim Diário, que é o próximo local que eu já comentei, que vai ser modificado por conta da árvore da realidade. Até o momento não foi vazado outro local depois do Clarim Diário, mas lembrando que vai ter uma atualização massiva mais tarde, então quem sabe outros locais podem ser afetados até o final da temporada. Mas enfim, uma parada que a galera gostou é que o Clarim Diário vai ser modificado, pelo que deu pra notar, muita gente já tá enjoada desse local. E olhem só, já que eu toquei no assunto aqui de atualização, manos, no vídeo de ontem eu comentei que a atualização massiva ou vai chegar na próxima terça, ou somente na outra terça-feira, que vai ser dia 16. E olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, a atualização vai ser no dia 16 mesmo, tá? Ele falou, a atualização 21.40 não é na próxima semana, vai ser lançada só no dia 16 de agosto e deve ter todas as paradas restantes da colaboração no Fortnite com o Dragon Ball, skins, desafios, etc. Ou seja, manos, de fato, então a próxima atualização vai ser só quando a parceira do Dragon Ball chegar no dia 16 de agosto. Então vai ficar um tempinho aí sem atualização massiva. Já não tivemos nessa semana, não teve na semana passada, não vai ter na próxima, somente aí no dia 16, tá? Praticamente um mês aí sem atualização, né? De qualquer forma, tá? Então, né? Só um aviso importante que já vai chegar a parceira do Dragon Ball na metade aí do mês. E olhem só, rapaziada, outra parada que eu quero comentar com vocês, já falando aqui de parceria, é uma possível parceria com um novo veículo que pode estar chegando no futuro do jogo. E eu estou falando da Lamborghini, manos, exatamente, parceria com Lamborghini, tá? Tipo assim, eu tô falando isso, né? Porque tem um pessoal discutindo sobre isso, desde quando a parceria com a Ferrari completou um ano. Eu até tinha comentado sobre isso aqui no canal, que na semana passada, se eu não me engano, completou um ano da parceira com a Ferrari, e ela ficou um tempinho no jogo, se eu não me engano, até outubro do ano passado, ficou mais ou menos aí uns três meses. E já naquela época, o pessoal falava de uma parceira com a Lamborghini no futuro, e agora isso tá sendo mais comentado ainda por conta do Rocket League, né? Pra quem não sabe, no ano passado, antes da parceira da Ferrari no Fortnite, o Rocket League recebeu a parceira com a Lamborghini. Então, tipo assim, né? Pra quem não sabe, a Rocket League pertence à Epic Games. E agora já se passou um ano da parceira com a Ferrari, já deu um tempo ali, né? Porque eu acho que seria bem difícil mesmo a Epic Games colocar uma Ferrari, e depois, sei lá, um mês já colocar a Lamborghini, tá ligado? Sempre tem aquele tempo, né? E tudo mais. Então, quem sabe a Epic Games já esteja pensando em fazer agora um parceria da Lamborghini com o Fortnite. Afinal, né? Rocket League pertence à Epic, ou seja, já tem parceira ali com a Lamborghini. Não será nem um pouco difícil, né? Isso realmente acontecer. Tem uma galera falando sobre isso, né? Não é nada confirmado por enquanto, é claro. Não tem nem vazamento, né? A respeito disso. Mas é um assunto, né? Que a galera tá falando desde a semana passada. Por isso, eu achei importante comentar aqui, né? Caso a Lamborghini chegue ainda nesse ano, né? Ou no futuro, eu vou ter comentado aqui nesse vídeo com vocês. E, rapaziada, uma parada com relação ao veículo também bem interessante, isso aqui agora é um vazamento, é sobre a possível volta do robô bruto, só que de uma maneira diferente. O Hypex falou o seguinte, a Epic Games começou a trabalhar um novo veículo de personagem, semelhante ao robô bruto, né? Com o codinome Plate Hawk, algumas atualizações atrás. Tem uma capacidade de bloqueio, fogo primário e secundário, mas, né, você pode correr e recarregar aí com esse robô. Ele falou, né, que provavelmente vai ser a quarta temporada, né? Afinal, pelo jeito, não foi muito desenvolvido ainda pela Epic, mas pode chegar ainda nesse ano, né? Como ele disse, já na próxima temporada. E, manos, isso aqui é muita coincidência, porque pra quem não tá ligado, alguns dias atrás, eu falei de uma possível parceira do Fortnite com o Transformers. Afinal, né, pra quem não sabe, a Epic Games colocou, né, tipo, esse robô feito de veículo no mapa, não faz muito tempo, né, colocou nessa temporada ali e tudo mais. Mas, claro, né, isso já aconteceu no passado, mas a galera, né, comentou que foi estranho a Epic Games ter colocado do nada nessa temporada ali, né, a construção desse robô, indicando uma possível parceira com o Transformers. E eu falei no vídeo, né, que essa parceira teria muito potencial, porque a Epic Games poderia fazer um robô, né, parecido com o robô bruto, né, que virasse um veículo, virasse robô, né, o que seria muito louco. E agora teve esse vazamento aqui, né, de um novo robô que é muito parecido com o robô bruto. E, manos, realmente é muita coincidência. Não sei se tem uma relação direta, né, com essa parceira do Transformers. Será muito legal, né, se fosse realmente essa parceria. Mas, enfim, né, a gente não tem certeza ainda, a única coisa que foi vazada é alguns detalhes aí desse robô, né, chamado Plate Hawk. Enfim, se tiver mais informações sobre isso no futuro, e eu vou estar atualizando vocês por aqui, né, de qualquer forma, né, fiquem ligados, se for, né, de fato parceira com o Transformers, eu vou ficar bem empolgado e eu vou estar comentando aqui também. E pra fechar, manos, eu quero mostrar um vídeo pra vocês que eu tenho certeza, certeza absoluta que todo mundo tá sofrendo com esse bug e a Epic Games ainda não corrigiu e tá me dando muita agonia, tá ligado? Não, mentira, tá me dando raiva mesmo, é porque esse bug tá enchendo muito saco. Enfim, é esse bug aí. Esse clipe em específico, né, mostra que o cara se deu muito mal por conta do bug, porque, tipo assim, quando você abre o baú, muitas vezes os itens não dropam ali, tá ligado? Tipo, eles dropam embaixo ou pra fora, né, da construção que você tá. Então, tipo, é muito chato esse bug mesmo, muito chato, muito chato. E nesse clipe em específico, ele acabou morrendo por conta disso, a gente pode ver que ele abriu o baú e os itens foram pra baixo, onde o adversário dele tava, né, então o adversário teve muita sorte, acabou pegando os itens do baú e ele acabou morrendo ali, tá ligado? Então, não é só uma parada realmente que esse bug atrapalha sim bastante na gameplay, né, ele acabou sendo eliminado por conta disso e, claro, né, deixa a galera muito irritada. Eu fico irritado com isso porque a gente abre o baú, os itens caem pra fora, caem pra cima, caem pra baixo, a gente não sabe onde é que tá, é um desespero só. E geralmente acontece, tipo, quando o baú tá em cima de algum objeto, tá ligado? Em cima de alguma mesa, nos banheiros também, quando tá em cima da privada, acontece muito isso. Então, né, só aí o aviso que a Epic Games ainda não falou nada sobre esse bug, não sei como, já que é um bug muito crítico, né, todo mundo tá reclamando e até o momento não foi solucionado. Como eu disse pra vocês, a próxima atualização massiva tá prevista pra ser só daqui duas semanas, o que é uma notícia triste, esse bug pode ser corrigido só daqui duas semanas, tá ligado? A Epic Games continua de férias, mas eu não acho, né, que seria difícil corrigir esse bug, só colocar alguém ali pra corrigir bem rapidinho a Epic Games, ninguém nunca te pediu nada, tá ligado? Porque esse bug realmente já tá enchendo o saco, né, mas enfim, né, se for corrigido, claro que eu vou tá atualizando vocês por aqui. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado então, né, que o próximo local a ser modificado vai ser o Clarim Diário, e vamos ver, né, se mais locais vão ser afetados pela árvore até o final da temporada. E lembrando, né, também aí sobre esse robô que tá sendo construído pela Epic Games, né, talvez um novo robô meca aí, né, robô bruto, na verdade, sempre confundo o nome, será mesmo que vai ter uma relação com a parceira do Transformers? Ia ser muito da hora, né, muito da hora, eu já fiquei empolgado com isso, né, mas enfim, vamos ver, né, vamos ver. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!